Fala pessoal, estou aqui hoje para convidar vocês para conhecer um pouquinho mais de como ficou o nosso novo pronto-socorro aqui na nossa Santa Casa. Convido você para ver a diferença do antes e do depois desse nosso novo pronto-socorro aqui em Palmitau. O pronto-socorro da Santa Casa constava de uma estrutura defasada, deteriorada e de maneira inadequada para a assistência ao paciente. Hoje a gente consta de uma estrutura modernizada, equipada, com equipamentos de alta tecnologia e de mais segurança para o paciente. Tudo foi pensado com muito carinho, juntamente com os profissionais do pronto-socorro, para atender melhor a população e também atender as necessidades dos nossos colaboradores que estão aqui no dia a dia. Com essa nova entrega da nossa Santa Casa, a gente afirma ainda mais a grande parceria da Santa Casa com a Prefeitura, mostrando para a nossa população que a saúde está sempre em um crescimento, vem vindo um crescimento exponencial e que a Santa Casa, hoje, é uma referência, além de regional, também estadual, perante todas essas reformas, todos esses investimentos que foram feitos aqui no nosso município. A gente percebe quando uma cidade vai bem, quando um prefeito está feliz. E o Gustavo, melhor, está feliz. Se ele está feliz, é lógico que está indo bem. É porque a cidade deve estar contente com ele. É porque a cidade percebe as transformações, não é? Ele é daqueles prefeitos que chegam lá com o governador, com o Eleus, com outros secretários. Ele pede, mas não é aquele pedido acompanhado de tensão, de estresse, de murro na mesa, não. Ele transmite para todos nós que ele pede para melhorar, não é para mostrar para a cidade que dá para melhorar mais ainda. Então, Gustavo, é uma alegria ser seu parceiro nesse momento importante da sua gestão, ser parceiro de Palmital. Eu não conheci o Gustavo, eu conheci o Gustavo aí no último ano. Tinha uma proximidade muito grande com a Ismênia, uma pessoa que eu admiro muito. E o Gustavo tem sido um exemplo. Quando eu falei que vinha para Palmital, ontem despachando com o governador Tarsívio, o governador Tarsívio falou, Eleus, leve meu abraço ao Gustavo, à Ismênia, a toda a população de Palmital. E mais do que isso, fale para todos do meu carinho com o Gustavo, que é uma das lideranças jovens do Estado, prefeito jovem, que tem feito toda diferente. Gustavo é uma unimidade entre nós, secretários de Estado, pela competência, pela seriedade, pela maneira com que ele tem tratado a coisa pública. Portanto, Gustavo, a alegria é muito grande estar aqui. Não poderia não estar. Seu compromisso com a área social e com a área de saúde faz toda a diferença para a gente. É sempre muito importante destacar que nesses três anos avançamos muito com os investimentos na Santa Casa. Fizemos o investimento para a reforma da A à B, que atende pacientes SUS. Fizemos investimentos para a reforma da A à A, que atende pacientes particular convênio. E agora estamos entregando um pronto-socorro novinho e com uma bela estrutura para atender melhor a nossa população. Além de investimentos em equipamentos, investimentos em novos médicos e novas especialidades, pensando e priorizando o que há de melhor em saúde pública para a nossa população. Fica aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores da saúde, a todos os colaboradores da Santa Casa, que partilham conosco nessa grande conquista para o nosso município. Se antes a gente não tinha um pronto-socorro com uma estrutura adequada, hoje a gente tem um dos melhores pronto-socorros da nossa região.